Pois é, como a TV Catarina vem fazendo toda semana, né? Sempre vamos eleger o melhor jogador da partida. E o destaque para esse Flamengo americano foi aqui o Mauricinho, inclusive, que golaço, viu? Parabéns pelo gol, parabéns pela partida. E aí, você foi eleito por a nossa equipe como o melhor atleta desse jogo. Agradeço a torcida do Flamenguinho pela recepção, ao carinho, né? É muito bom poder retornar à cidade de Tapetinga. Foi a última cidade que meu avô me acompanhou como profissional. Joguei aqui pelo Vitória da Conquista contra a seleção de Tapetinga, que era muito forte. Nós estávamos nos preparando para a Série D. Eu me emociono que meu avô ficou ali no fundo do gol. Então, retornar a esse estádio, a essa cidade, para mim, foi um dia, assim, muito feliz, né? Feliz pelo gol e pela vitória. Obrigado. Obrigado, carinhos. Obrigado, Itapetinga. Deixa ele sair, não, carinhos. Tem pergunta, tudo bem, pode fazer. Fala para ele que o primo dele, Neto, aqui, mandou uma resenha no chat que ele é botafoguense, mas jogou com a camisa do Flamengo e que faria o gol. E ele fez o segundo gol. O profeta Neto, seu primo. Neto não tem jeito, Neto é meu talismã. Quando ele não vem, ele está de longe, assistindo e passando boas energias. E eu falei para ele que a vitória do Botafogo seria a única derrota do Flamengo no dia, que hoje nós iríamos vencer aqui a fazer o gol. Glória a Deus por tudo. Eu sempre gosto de ser carinhosamente chamado como iluminado. E hoje, mais um dia, iluminado por Deus e com o gol desse. Pois é, lembrando, viu, Modesto, que não foi apenas um botafoguense, dois botafoguenses aqui, viu? Apesar de ele estar com a camisa do Flamengo, viu? Pois é, mas tem dessas coisas, né? O Carlinhos também. Valeu, muito obrigado. Sucesso para você. E o Leo está acompanhando a gente, viu, Jó?